Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Seminário Integrador, nesse segundo período do curso Licenciatura em Informática. Sou formada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em Gestão Escolar pela Faculdade Ateneu. Atuei como professora no Ensino Fundamental da Rede Municipal do Rio de Janeiro durante sete anos. Atualmente, sou pedagoga no IFES, Campos Cachoeiro de Itapemirim e trabalho nos cursos de graduação. Nesta disciplina, você terá a oportunidade de aprofundar conhecimentos por meio do diálogo, da leitura, do debate e da reflexão como estratégias de aprendizagem. Para isso, será muito importante realizar as leituras dos textos, participar dos fóruns e assistir aos vídeos recomendados. Esses recursos são necessários para a compreensão e conceitos de uma prática docente voltada para a emancipação dos seus futuros alunos e desenvolvimento da consciência crítica em relação à prática docente. Como objetivo, esperamos que você atue como professor educador, que seja capaz de olhar além das paredes da sua sala de aula e, com isso, transformar a vida dos seus educandos. Fique atento à bibliografia do curso, pois ajudará você a aprofundar e compreender a sua importância enquanto futuro professor comprometido com a formação crítica e transformação das relações sociais capitalistas. Utilizaremos diversos textos de Paulo Freire, que nos leva a uma reflexão profunda sobre a prática docente transformadora e nos mostra a importância do constante aprendizado do professor com seus alunos na sua prática. Tenha atenção aos prazos de entrega e postagem dos trabalhos. É importante cumpri-los. Organize seu tempo e bom estudo. Um forte abraço a todos vocês!